Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz na Shopee. Tem duas caixinhas aqui. Ai, eu tô super ansiosa pra ver. Eu esperei a outra caixa chegar, fiquei aguentando ansiedade pra abrir essas caixinhas só pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou deslacrar aqui e vou mostrar tudinho. Olha só, eu fiz uma compra na DCR Cosméticos, tá? Eu cobri uns dados pessoais aqui, mas chega tudo certinho, com segurança, tá bom? E essa daqui é a Lora em História e Cosméticos. Nessa daqui eu comprei três esmaltes da Lora, que os esmaltes novos, né? Que são aqueles de glitter, com vidro super charmoso. Ai, eu tô desesperada pra abrir, super curiosa pra ver como é que eles são. E aqui tem umas bases e uns esmaltes, tá bom? Mas antes eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no meu canal e bora lá pra abertura dessas caixas. Bom, gente, como o espaço não tava muito legal, eu acabei colocando em outro espaço aqui pra continuar o vídeo pra vocês, tá bom? Bom, gente, aqui estão as caixinhas. Eu vou começar a deslacrar pra vocês, tá? Vou melhorar um pouquinho a luz aqui. Deixa eu colocar mais luz aqui. Acho que tá melhor, né? Aí, a gente vai começar a ver essas maravilhas aqui. Deixa eu passar uma faquinha, porque eu achei também meu estilete, né? Se demorar, eu também posso cortar um pouquinho o vídeo. Mas não, tá bem embaladinho. Olha só, gente. Depois, na avaliação, vou falar super bem. Veio aqui um cartãozinho da loja, tá? Lorenz Thor. Não tô ganhando nada. Realmente, ai, gente, deve ser maravilhoso. Deixa eu tirar a caixinha daqui. E vamos lá. Todos bem embaladinhos também. Olha só. Tirar essa caixinha daqui um pouquinho. Pra não atrapalhar. Olha isso, gente. Todos embalados um a um. E eu já tô abrindo aqui, ó. A primeira preciosidade, que é esse verdinho. Que eu amo verde. Ai, tinha que abrir o verde. Olha isso, gente. Deixa eu ver aqui. Como é que fica aqui na luz, perto da luz, ó. Gente, olha que lindo esse glitter. Depois de fazer vídeo, vou passar esse esmalte. Ele é o número 698, acredito. Não tô enxergando muito bem. Tá? É muito pequenininho o número. Ah, e depois eu conto pra vocês, gente, qual é o meu esmalte, tá bom? Bom, gente, eu já tive um sério problema aqui pra acertar a luz, ó. Então, agora ajeitei melhor a luz. Vou mostrar melhor pra vocês, tá? Ele tem brilho holográfico. Olha que coisa maravilhosa, gente, esse esmalte. Que coisa linda. No finalzinho do vídeo, eu mostro o meu esmalte, tá? Esse glitter que eu tô usando aqui. Ele é um lançamento também. Vamos ver o pincel? Nossa, gente do céu. Olha isso daqui. Deixa eu ajustar aqui. Ajusta aí o foco. Olha isso, gente. Olha que lindo. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Vou abrir o próximo, tá? E eram todos embaladinhos em plástico bolho. Olha que gracinha. Olha o azul. Ai, meu Deus, que coisa linda. Gente, olha isso. Olha esse azul, que espetáculo. Maravilhoso. Nossa, ele é muito holográfico. Gente, só a olho nu mesmo, você vai ver o brilho disso daqui. É espetacular. É espetacular. Vale cada centavo. Ai, eu fiz uma comprinha parcelada, gente. Lá na Shopee, já parcelei no cartão maravilhoso. Olha isso. Nossa, gente. Que coisa linda. Tá? E eu encontrei lá por um precinho bom nessa loja, viu, gente? Porque ele tá um pouquinho mais caro. E o próximo. Já vou deslacrar agora. Nem vou parar o vídeo, nem vou pausar. Vamos lá. Tá vendo? Olha as bolinhas estourando. Ai, gostoso estourar essa bolinha, né, gente? Esse aqui é o rosinha. Ah, não falei o número do azul, mas também tá difícil de ver o número. Acho que é 694. O azul e o rosa, gente. Olha esse rosa. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. Ai, vou abrir, não vou resistir, gente. Que pincel flat incrível, né? Top. Loura aqui de parabéns pela qualidade desses esmaltes. O brilho espetacular. É espetacular, gente. Pessoalmente, assim, espetacular. Fora que o vidro é lindo pra quem é colecionador, assim como eu. Eu coleciono super e hiper satisfeita. Agora eu vou abrir a próxima caixa, tá? Ó, vocês podem ver. Ela tá todinha lacrada. Eu vou começar a deslacrar agora. Tá? Vamos ver se já consigo abrir. Se tiver difícil, eu pauso o vídeo. Ah, vou rasgar, né? E já tem caixinhas aqui dentro. Que gostoso que é abrir a caixinha, né, gente? Quando chega. Por isso que eu queria compartilhar isso com vocês. Eu não comprei só esmalte aqui, tá? Eu comprei também um creme. Esse aqui é um creme esfoliante, tá? Com sebo de carneiro para os pés. Eu tinha que completar lá um... O pedido, né? Mínimo de R$29,00 pra você ganhar o FET. E aí, vale a pena, né? Pega alguns produtinhos. Deixa eu abrir assim na faca mesmo. Vamos ver se eu consigo abrir logo isso. Opa! Vamos lá. Mostrar pra vocês. Eu comprei um esmalte cintilante, que ele é bem popular, mas eu não tinha ele, que é o Polar, da Impala, tá? Da linha regular. Ele é legal pra fazer umas misturinhas, então eu queria ter ele e agora ele vai fazer parte da minha coleção. Aí eu também comprei esse esmalte maravilhoso da Top Build, que é o da linha Encantada, a coleção Encantada, que saiu agora, né? É uma coleção nova. E o esmalte que eu mais gostei dessa coleção foi esse aqui. Porque ele tem brilho, ele tem efeito. Eu achei ele muito lindo. Olha que lindo, gente. Chama Magia dos Cristais, tá? Tá dando pra ver bem de perto o brilho dele. O efeito incrível, né, gente? Não é lindo? Amei! Super satisfeita. Vamos ver o pincel? Porque eu adoro o pincel da Top Build. O pincel dele é flat também, tá? Não é o melhor flat do... Não é o melhor pincel flat do mundo, mas ele é bom, tá? Ah, foca aqui. Isso. Acho que deu pra ver, né? E vou mostrar as bases de tratamento que eu comprei também, tá bom? Eu comprei um kit com quatro bases, que são também da Top Build. Que eu já tenho a concreta, eu adoro a concreta. A minha acabou, aí eu comprei outra. Tá? E veio esse kit com a base concreta. Um preço ótimo no kit, tá? Aviso. A detone, que eu não tenho, a super detone. São todas pro fortalecimento. Essa aqui tem cor de casco, de base de casco de cavalo, né? A diferença é que a concreto tem formol, tá? As outras, eu creio que não. Essas não tem, não. Essa daqui, força tensora, xilascou. Me falaram muito bem dessa base, então eu tô bem curiosa, tô doida pra testar. Tá bom? E essa daqui é a fermento ativa. Tá? Poderoso fermento ativa. Verdinha. Toda base que é verdinha, assim, pra unha, normalmente elas são tops, viu? E, bom, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha comprinha. Deixa o seu like. Fortaleça aí, ajuda a fortalecer meu canal, galera. E um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Aí, você ficou super brava, falou. Ela não me mostrou a base, não me mostrou o esmalte dela. Tô brincando, gente. Voltei aqui, pegadinha, olha só. É o esmalte preto que eu passei uma camada do esmalte da Estúdio 35. Então, preto, nem preciso mostrar. Ele é ótimo, o esmalte, tá? Da coleção Pets. E, por cima, eu passei esse glitter novo aqui, gente, da Luísa Sonza. Aqui, olha só. Olha o vidro. É da Dylos. Olha isso, gente. Da coleção que saiu, os outros são cremosos, não tem muita novidade. São cores comuns. E eu amei, porque eu acho que, ó, agora dá pra ver bem o efeito, tá vendo? São como se fossem folhinhas, ó. Holográficas, né? Super lindo, super lindo. Isso aqui em cima do preto deu esse efeito que dá nuances em dois tons de azul mais escuro e mais claro e verde, tá? Ó, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!